The Witcher 4 está em desenvolvimento pela CD Projekt Red e se tem uma coisa que muita gente se pergunta desde que o título foi anunciado, é se a gente vai ter o Geralt ou não na parada. Ao que tudo indica, não. Teremos aqui um arco completamente novo, ainda não visto pelos fãs, e a pergunta que fica é, isso é bom ou isso é ruim? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, eu agradeço de coração por me permitir, mais uma vez, trazer até você um conteúdo de The Witcher no canal. E caso seja novo aqui, saiba que a gente tem muitos conteúdos do game e da franquia para você explorar, curtir e opinar também, assim como esse vídeo, tá? Galera, hoje nós vamos falar sobre uma publicação recente do site Game Ranch, no qual veio trazendo debates entre a galera por conta do tópico abordado, e eu gostaria de colocar na mesa para que vocês, que acompanham aqui o canal, também possam opinar, dar os seus pitacos e assim por diante. Fica o convite também, né, para vocês participarem das lives que estão rolando no canal. Todos os dias, às 20 horas, nos aventuramos aí em um ou outro game, e tê-lo presente nesses conteúdos também é muito importante e significativo para mim. Bom, pessoal, em 2022, a CD Projekt Red anunciou seus novos projetos para a franquia The Witcher, e até o momento, o que a gente sabe, é que eles têm em mente o seguinte. O projeto Polaris, né, que é um novo AAA, no qual todos nós já chamamos de The Witcher 4, embora ainda não tenha um nome oficial. Duas sequências para esse mesmo novo título, fazendo então uma nova trilogia. O projeto Canis Majores, que é o remake completo do primeiro jogo The Witcher. E o Sirius, que é um jogo aí híbrido entre single player e multiplayer ambientado no universo da franquia The Witcher. Bom, já é certo dizer que os fãs vão ter muito o que jogar nos próximos anos, se realmente, né, tudo isso que a gente citou, vê a luz do dia algum dia. Eu espero estar vivo e com saúde junto de vocês para me deliciar com tudo que o estúdio fizer. Galera, o novo jogo, né, de codinome aí, Polaris, o The Witcher 4, né, entre aspas, hein, vai ter um papel muito importante, tendo em vista que, como o novo carro-chefe, né, no mínimo, precisa ser tão grandioso quanto o título anterior, que até hoje é considerado um dos melhores RPGs de mundo aberto já feitos, e pra muitos, o melhor jogo já desenvolvido. O jogo da vida, né, pra muitos. A responsabilidade aqui é enorme, e dado ao fato que a CD tem passado por perrengues, né, que certamente serviram de norte pra entender onde acertar e onde erraram, é, eu boto fé que farão, sim, algo muito digno. Se melhor ou mais premiado que The Witcher 3, só o tempo vai mostrar pra gente, né, Mas eu tenho comigo que o estúdio, ele tá pronto, sim, pra se redimir completamente por Cyberpunk, e mostrar que ainda são os desenvolvedores que deram os holofotes ao bruxo mais famoso do mundo inteiro no segmento dos games, né. Na publicação da Game Ranch, eles citaram que o próximo jogo, ele vai ter uma grande vantagem se comparado ao título anterior, e é aqui que o negócio pega, porque essa tal vantagem, né, se eu entendi bem, é o lance de não precisar agora focar no que é safe, no que é seguro, ou seja, uma história com o Geralt ou a Ciri. Isso, galera, porque até The Witcher 3, acredito que o estúdio, né, prezou aí por respeitar e ser bem cuidadoso com detalhes que originalmente estavam presentes nos livros do Sapovski, né, e agora, com uma história completamente nova, eles têm em mãos uma página em branco, digamos assim, onde provavelmente eles vão focar em um protagonista completamente novo, tendo, assim, mais liberdade de criação, e, sinceramente, eu acho que todo, né, e qualquer estúdio adoraria trabalhar em algo desse tipo, ou seja, em um projeto completamente novo, como eu falei, dentro de um universo que eles conhecem com a própria mão. Essa é a tal vantagem que o site cita, tá ligado? Obviamente, isso ainda não é uma certeza, mas, assim, eu acredito que eles possam, sim, seguir por um caminho diferente, exatamente pra ter essa tal maior liberdade. Em resumo, sem Garrosh ou mesmo sem a Ciri como protagonista, tá? Obviamente, isso não vai impedir de, em um ou outro momento, né, os personagens fazerem uma ponte no jogo, aparecerem em um arco ou missões especiais, mas o foco provavelmente não será mais o bruxo da Escola do Lobo. Quando o game foi anunciado, a gente viu, né, essa imagem que vocês estão vendo aqui, que parece ser um medalhão da Escola do Lince, uma escola ainda não abordada no universo do jogo, né, e que pode, sim, indicar um novo protagonista vindo desse lugar. Na época, muitas teorias surgiram quando apareceu essa imagem pela primeira vez e tal, e eu ainda permaneço nessa ideia, ou seja, que sim, teremos um protagonista novo vindo ou relacionado com a Escola do Lince de alguma forma, né? Pra quem não tá ligado, pessoal, a Escola do Lince, tá? Ela não é canônica, tá? Ela não está nos livros e foi criada por fãs na wiki não oficial do jogo. Basicamente, nessa história aí, o Lambert e a Keira Matt se unem e reiniciam, digamos assim, né, reabrem, então, a Escola do Gato, agora com o nome de Escola do Lince. Em The Witcher 3, é opcional esse encontro entre os dois, e os criadores da suposta nova escola até foram entrevistados, esses fãs, e comentaram que gostariam de ver algo diferente do que eles criaram nos jogos futuros, algo canônico e que não dependesse, né, aí, de uma escolha opcional do jogador em The Witcher 3, como eles fizeram. Se realmente a gente tiver a Escola do Lince agora na jogada, é possível que a CD use ou não o que os fãs criaram, mas eu acredito que uma nova origem seria a pegada mais ideal. O que vocês acham? Já pausa o vídeo aqui e comenta pra não esquecer depois, tá? Embora a Escola do Lince, ela não seja algo oficial ainda, o like que você pode dar no vídeo certamente pode ser. Então, aproveita que tá comentando no vídeo e não se esqueça do like pra nos ajudar, tá bom? Se ainda não for um inscrito no canal, sinta-se à vontade pra explorar, ver os conteúdos, participar das nossas lives, como eu falei no início, né, e se você curtir o que ver aqui, o que encontrar, eu realmente ficaria muito feliz de ter a sua inscrição. Se inscreva e faça parte da família hoje, junto dessa galera enorme que tá aqui com a gente, tá bom? Galera, sobre a possibilidade da Ciri ser a próxima protagonista, a gente já comentou sobre isso aqui no canal, e isso realmente não pode ser descartado ainda não, tá? O futuro da personagem ainda é incerto, e que ela vai aparecer de uma forma ou outra no próximo game, pra mim isso é praticamente certo, tá? Eu só não posso afirmar se ela vai ou não ser a personagem principal. Seria legal? Talvez até sim, tá? Mas convenhamos que é uma personagem extremamente poderosa, overpower, e isso talvez traga empecilhos na jogabilidade, ou mesmo uma obrigatoriedade de nerf na personagem, algo que muitos fãs não gostariam de ver, né? Então assim, galera, sinceramente, agora falando de mim mesmo, tá? Eu sou super a favor que tenhamos aí um novo personagem jogável e protagonista, tá? Ponto. Eu, Kalil. Uma nova história totalmente feita do zero, ambientação nova, novos plots, personagens num todo, mas tem uma questão. Eu não... Eu acho que isso, né, possa ser sim, bem interessante, desde que a Ciri saiba construir tudo isso, de forma que todos nós possamos ver e aceitar como uma passada de bastão justa, tá ligado? Ou seja, não adianta um novo personagem sem peso, sem carisma, sem uma boa história, né? Um novo enredo do jogo fraco, né? Se comparado aí aos anteriores e tal. Graficamente falando, eu não tenho dúvidas de que o novo jogo vai ser absoluto, absurdo, mas pra superar, ou mesmo se equiparar ali a The Witcher 3, todo o conjunto, ele precisa ser, né, bem trabalhado. Principalmente, se a ideia for mesmo passar o bastão pra um novo personagem, um novo enredo, começar tudo do zero e tal. Vocês não acham? Eu... Ó, eu nunca fui viúva do Ezio, e tampouco eu vou ser viúva do Garrosh, embora eu goste muito do personagem. Eu sempre tô aberto a novas opções, desde que elas estejam à altura de tudo que nós vimos na franquia até hoje, tá? Eu sou muito mente aberta, desde que me mostrem algo que realmente vale a pena. Eu não sei se o Sapovski vai ou não ter alguma participação no roteiro, e... Ok, seria até legal, porque o que a gente conhece da franquia hoje veio da mente desse cara. Então, eu acho que uma colaboração, mesmo que, sei lá, mano, como uma mentoria e tal, apontando uma ou outra coisa que seria legal ou não e tal, seria bacana, tá? Claro, como eu falei, começar um arco do zero sem seguir os livros do cara é o que torna o lance todo mais curioso, na minha opinião, e o que traz a tal liberdade de criação pro estúdio. Mas, embora eles já conheçam muito, ou praticamente tudo do universo, sei lá, mano, talvez, né, em um ou outro detalhe o Sapovski possa auxiliar, não sei, sei lá, só tô devagando aqui, né? O que vocês acham, pessoal? Você acha que o estúdio seria capaz de começar algo totalmente novo por conta? A consultoria do criador seria interessante? E mais, você acha que dar um descanso pro seu bruxo ao invés de um trocado seria mesmo o ideal? Pra mim, o final de Blood and Wine já foi pra lá de digno pro Geralt, e a sua saída de cena, pra mim, tá mais que justa, justificável e tá tudo bem, mas isso sou eu, tá? Você jogaria um The Witcher novo sem esse personagem, né? Ou pra você, tudo se desenvolve ao redor do Geralt aqui? Comenta, que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Um beijo no seu coração, sucesso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus